Na Argentina, a primeira batalha foi travada. Agora, a parada é em casa. E o gigante da Beira Rio vai lutar pela classificação. Internacional e Rosário Central. Nesta terça, 9h15 da noite, tudo ou nada. Por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Futebol no SBT, a paixão é aqui. Futebol no SBT é um oferecimento de... Tudo Certo, Tudo Tigre. E Parimate, as melhores odds do Brasil garantidas.